Oi gente, eu sou a Gabi e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram, hoje eu trouxe, se não é o vídeo mais esperado por vocês, é um dos mais esperados. Eu trouxe várias roupinhas lá da Shopee, peças super em contas e que eu estou apaixonada e quero mostrar para vocês todas elas. Vou experimentar junto com vocês. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever e de me seguir lá no Instagram, que é a Gabi Medeiros. E agora vamos para o vídeo. Então, gente, vou começar. Primeiro, olha a embalagem, que vem as roupas. Todas essas peças são lá da Lovito, que é uma lojinha lá da Shopee. E elas vêm com essa embalagem, assim, bem parecida com a da Shein, sabe? Gente, isso aqui é maravilhoso. Eu amo essas embalagens, quando você vai viajar ou ter que levar muita roupa, você já consegue levar tudo separadinho. E eu estou apaixonada. E a primeira, como vocês viram, é esse pijaminha. Gente, com certeza é minha peça favorita. Olha o shortinho. Gente, coisa linda, é muito maravilhoso. Olha aqui, tem essa cordinha verde. Gente, é maravilhoso, juro. E a parte de cima, gente, é um cropped. Eu não tinha um pijama cropped, agora eu tenho pijama cropped. É lindo, lindo, lindo. Gente, eu usei e, nossa, eu não fico apaixonada com esse meu pijaminha. Porque ele é muito lindo. 10 de 10. Não tem nenhum defeito. Gente, olha isso. Ai, esse pijama é um dos mais lindos que eu já vi. Juro, ele é muito, muito, muito lindo. Ele tem um tecido parecendo cetim. Eu acho que não é cetim, mas é bem parecido. E ele é lindo, gente. Olha o croppedzinho. Não dá pra ver. Agora dá pra ver. Tem uns babadinhos aqui. 10 de 10. Gente, a segunda é um conjuntinho de academia. Também bem parecido com aqueles lá da Shein. E olha isso. Ele é lindo. Esse é o top. Ele vem com bojo. Ele é um tecido muito grosso. Eu achei isso maravilhoso. Então, assim, não tem nada de transparência. É nem no top e nem no short. O short é esse daqui, ó. Ele é bem parecido com os da Shein mesmo. Lindo, gente. Muito, muito lindo. E ele é bem alto. Ele vem até aqui em cima. Mas eu tô apaixonada. Nossa, gente. Eu já quero iniciar minha vida fit só pra usar esse conjuntinho. Gente, esse aqui é o conjuntinho. Eu achei ele muito lindo. O top dele não é apertado. Bem frouxinho, na verdade. Mas ele também não fica caindo, sabe? Ele é certinho. Não machuca. O short já é mais apertadinho. Mas eu acho que é pra modelar o corpo. Tem que dar um apertadinho, né? Mas é isso, gente. Ele tem um tecido muito, muito bom. Tô apaixonada. Tô doida pra voltar pra minha vida fitness. Pra eu usar esse conjuntinho. Porque ele é muito lindo. Temos também outro conjuntinho de academia. Porque esse aqui... Esse aqui é o meu preferido. Dos conjuntinhos de academia. O top é de manga. E ele é um azulzinho muito, muito lindo. Ele também é grosso. Mas o cinza é mais grosso que esse. Mas ele também é um tecido muito bom. Muito bom mesmo. Gente, tô apaixonada. A qualidade é surreal. E o shortinho... Ai, gente. Tô louca pra usar esse conjuntinho. Juro. Eu saí na rua com isso. E o shortinho é assim, olha. Muito lindo. Vou vestir pra vocês verem melhor. Ele também é bem alto. Uma cintura bem alta. Mas fica lindo. E... Ai, tô apaixonada. 10 de 10 também. Agora uma vibe mais... Chique e afins. Eu escolhi essa calça. Porque é uma calça de alfaiataria. E eu não tinha nenhuma. E eu fiquei com medo de não gostar. Porque não faz muito o meu estilo. Mas eu queria testar coisas novas. E, gente. Quando chegou, eu fiquei apaixonada. Ela é do tamanho S. Todas as peças são um tamanho S que eu peguei. E ela deu certinho. Não precisa fazer barra. A cintura deu certinho. E ela é maravilhosa, gente. Ela tem um botão aqui. E atrás ela não tem bolso. Ela tem bolso só nas laterais. Ela é maravilhosa. Ela é um tecido bem... Tipo assim, é um tecido fininho. Mas não é transparente também. Eu achei que não é transparente. 10 de 10 também. Gente, eu tive sorte que não teve... Na verdade, teve uma só que eu me decepcionei mais ou menos. Mas o resto, eu tô apaixonada por tudo. Gente, não tem nada a ver com esse cropped, né? Mas é só pra vocês verem como que ficou. É, como eu falei, do tamanho S. Né? Que é o P do Brasil. E eu não vou conseguir mostrar pra vocês a barra. Mas ficou bom. Eu achei que ficou bom. Ela não tá arrastando no chão. E também não tá pega-frango. Então tá no tamanho ótimo. Eu tenho 1,55 pra quem quiser comparar as medidas. E é isso. Tô apaixonada. Agora temos um short jeans. Gente, vocês perceberam que cada peça vem num saquinho. Eu fiquei apaixonada. Porque agora eu tenho 10 saquinhos novos. Fora os da Shein. Eu ainda tenho esses aqui. E olha esse short jeans, gente. Ele é lindo. Ele não é um formato muito curto, sabe? Ele é mais compridinho, mas ele não chega a ser uma bermuda. E uma coisa que eu achei meio louca, que não veio furado. Mas eu vi que aqui tem peças que vem assim, que é só furar. Não furei ainda. Não usei ele ainda. Mas eu achei ele muito bonitinho. Tô doida pra usar. Gente, ele fica assim, no corpo. Deixa eu tirar pra vocês verem. E aí, como eu falei, ele não é muito curto. Na verdade, eu não acho ele curto. Tá bem longe, assim, da culpa da bunda. E aqui, como eu falei, ainda não fecha. Porque ele não tá furado. Mas eu achei ele lindo, gente. O que vocês acharam? Agora, na vibe verão, eu escolhi esse biquíni aqui. E ele tem uma cor maravilhosa. Olha isso, gente. E todos vêm assim, ó. Com esse... Com essa etiqueta. Muito lindo, gente. Muito lindo, muito lindo. Só que ele ficou um pouquinho grande. Eu achei esse bojo dele muito grande. Mas... Então, talvez vocês, quem tiver mais feito que eu, vai ficar bom. Mas em mim, ficou um pouco grande. Mas não ficou muito grande, sabe? Dá pra usar. E a parte de baixo, eu achei que ficou ótimo. Tudo do tamanho S mesmo. Agora, indo pros cropped, que é a minha parte favorita, gente. Eu amo cropped. Sério, pra mim, é a peça principal. E esse daqui... Nossa, gente, ganhou meu coração. Ele tem um acabamento muito bom. Muito mesmo. Ele é um tecido grossinho. Tem nada de transparente. E esse tonzinho de verde tá super em alta, né? É colorido no geral. E eu queria comprar, porque não tem. Só tem cropped ou preto ou branco. E aí, eu fui e comprei esse verdinho. Gente, maravilhoso. Tô louca pra usar ele. Gente, olha aqui como que ele é lindo. Tá apaixonada. Ele tem esse tecido aqui, super curtosinho. Macio, não machuca. E atrás ele fica assim. Muito lindo. 10 de 10. Gente, tô apaixonada nesse, juro. Nossa, gente. Esse daqui. Nossa. Sem comentários. Ele é maravilhoso. Olha o brilho disso. Ai, tô louca pra usar também. Ele fica assim, ó. Jogadinho. Mas, ele fica lindo. Lindo, lindo, lindo. Já. Eu não saí com ele, mas já experimentei ele. E ficou lindo com as minhas calças. Ai, tô apaixonada. 10 de 10. Nossa, esse daqui ganhou meu coração. Olha o glow desse cropped. Gente, fala sério. Muito brilhoso. Ele fica assim. Dá pra regular aqui. E eu achei demais. Tô apaixonada nele. Muito chique. O brilho tá super em alta. Né? Uma tendência desse ano. E eu tô apaixonada. Gente, esse outro aqui. Ele é um pouco diferente. Mas, é... Essa... Eu não sei se é meio xadrez. Não sei, gente. O que é isso? Mas, ele é lindo também. E ele combina super com calça branca, calça preta. E eu achei ele muito lindo. Compensou demais. Vocês estão percebendo que as peças aí são bem baratinhas? Assim, pela qualidade e tal. Por ser de outro país. São... Ai, eu não sei se eu comentei. Mas, essas peças todas vieram lá da China. É... Aí... Mas, veio tudo junto. Como eu comprei tudo na mesma loja. Chegou tudo num pacotão. E aí... Bom que não precisa esperar tudo chegar, né? Chegou uma só e chega tudo junto. E... Ai, gente. Essa blusa é linda. Né? Muito linda. É... 10 de 10 também. Gente, esse daqui ficou assim. É... Ele ficou um pouquinho largo aqui na alça. Mas, nada assim que me incomode muito. Do tamanho P também. Né? Esse. E... Eu achei ele lindo. Ele não tem nenhum detalhe atrás. Ele é totalmente assim. Eu gostei do tamanho dele. Que dá pra usar com essa calça aqui. Nem ficar parecendo a barriga direito. Agora, esse outro aqui. Esse daqui, gente. Eu tenho um idêntico. Que eu também comprei lá na Shopee. Em uma loja da China. Só que não foi nessa loja. E tem muito tempo. E eu comprei. E ele já tava feio já. Porque eu... Essa alcinha dele aqui, ó. É... A minha tava arrancando já. E aí, eu comprei outro. Porque ele é tão lindo. Que eu falei. Não, vou comprar um igual. E ele é literalmente igual. Eu tenho um igualzinho esse. Só que a qualidade desse aqui é melhor que o meu. O meu era meio... Quente. Não sei. Mas esse aqui, gente. Eu pedi... Ele é P. Só que ele tem um tamanho meio PP. Porque ele... Essa alcinha dele aqui é bem apertadinha. Então... Melhor você comprar N. Se você não tiver mais ou menos o meu corpo. Porque... Eu achei que foi um pouquinho apertado. Esse daqui, como eu falei. Eu achei um pouquinho apertado. É a alcinha. Tá bem apertado, né? Dá pra ver. Mas... É maravilhoso. Então... Se você não for muito magrinha. Eu acho que você deveria comprar N. Pra não ficar assim. É... Se eu engordar um pouquinho. Esse negócio aqui vai estourar. Então... É isso. Por último, esse daqui. Que foi o que, assim... Eu menos gostei. Mas eu também... Valeu a pena pelo preço, né, gente? Fala sério. Esse daqui... Eu devia ter pedido preto. Eu ia pedir preto, gente. Na hora lá eu troquei. Falei, ah, não. Vou comprar um branco. Porque eu já peguei muito preto. E aí... Ele é bem transparente. Tipo assim, bem mesmo. Mas... Como... Usando como uma terceira peça. Eu acho que... Sei lá. Um sutiã bege. Não sei. Eu acho que vai dar pra eu usar. Vou tentar, né, gente? Mas sem sutiã... Sem condições. Até porque não tem bojo. E ele é muito transparente. Não sei se dá pra ver por aqui. Mas ele é lindo também, gente. Muito lindo. Ele é um modelinho canelado. Não era muito fone de canelado. Só que agora eu comecei a comprar. E é isso. Esse aqui é uns 5 de 10, vai. Mas pelo preço compensa demais. Gente, vestindo, eu confesso que eu não achei tão transparente assim. Eu tô com um sutiã preto. Não coloquei bege porque eu queria ver realmente a transparência dele. E é transparente. Mas eu achei que fosse mais. É... Mas... Nossa, gente. Olha. Ficou lindo. Pena que dá pra ver tudo, né? Mas enfim. É... Não sei. Depois eu vou testar com outras cores de sutiã pra ver se fica menos transparente. E essas foram as peças. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu indico muito essa loja pra vocês. E agora eu vou deixar meu cupom de desconto. É muito simples de usar. Vou simular uma compra aqui pra vocês verem. É... Logo depois de escolher a peça, você vai vir nessa opção cupons da loja. E aí você vai colocar esse cupom que tá aparecendo aí na tela. Lovie e Gabi. É... 22% de desconto. E esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Tô muito feliz em compartilhar com vocês as minhas roupinhas novas. Ainda mais por ser da Shopee, gente. Eu amo fazer compra na Shopee. Né? Dá pra ver. Porque eu já tenho mais de 20 vídeos de Shopee aqui no meu canal. E é isso. Se você gostou do vídeo e não se inscreveu ainda, se inscreve aí. Que vai me ajudar muito. Não esquece de deixar seu like. E de me seguir lá no Instagram, que é EGAP Medeiros. E é isso, gente. Agora, eu espero vocês na semana que vem. Tem vídeo novo aqui toda terça-feira, 7 horas da noite. E eu conto com você.